Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer Sem os seus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alba vai pintar no céu E o vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Sou pescador, sonhador, sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Isso é o Felipe Santo Meu pepo na guitarra Woo! No! 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 Legenda Adriana Zanotto